Porque um homem se desentendeu em uma festa de família, olha só, ele voltou depois pro local com uma arma de airsoft, mas acabou morto por um traficante que achou que era uma arma de verdade. Olha só essa situação toda, vamos acompanhar. A reunião de uma família terminou de forma trágica na região metropolitana de Curitiba. Dois cunhados brigaram e um teria ameaçado o outro de morte. Edmilson da Silva, de 20 anos, foi assassinado momentos depois, perto do local da festa. Após o desentendimento na festa que acontecia no Jardim São Carlos, no município de Almirante, Itamandaré, Edmilson saiu, mas antes prometeu que voltaria armado. E de fato ele retornou armado, mas com uma arma de airsoft. Testemunhas contaram que o Edmilson começou a atirar no meio da rua. Eles acabaram se desentendendo e a princípio o baleado que está em óbito no local. A princípio também foi detido três suspeitos de autores e já encaminhado para a delegacia. Incomodado com os tiros de airsoft, um homem que seria traficante de drogas teria matado Edmilson. Ele e dois comparsas foram presos pela polícia militar enquanto tentavam fugir. A polícia acredita que o trio imaginava que a arma de Edson era de verdade e se sentiram ameaçados. Os três detidos negam as acusações e foram levados à delegacia.